Até Aqui Nos ajudou o Senhor Ebenézer 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 Até Aqui Nos ajudou o Senhor Era um dia feliz sem igual A arca sagrada Voltava ao local Junto do povo Escolhido de Deus Os mensageiros Do Pai Celestial Este é o tempo De se humilhar E ao Pai bondoso Clamar Misericórdia Perdão haverá Pra quem em Deus Nos confiar Até Aqui Até Aqui Nos ajudou o Senhor Até Aqui Até Aqui Nos ajudou o Senhor Ebenézer 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 Até Aqui Nos ajudou o Senhor Era o dia da preparação Para encontrar com o Deus De Abraão Venceu o orgulho Limpar todo o mal Somente nele A poder sem igual Este é o tempo De se humilhar E ao Pai bondoso Clamar Misericórdia Perdão haverá Pra quem em Deus Confiar Até Aqui Até Aqui Nos ajudou o Senhor Até Aqui Até Aqui Nos ajudou o Senhor Ebenézer 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 Até Aqui Nos ajudou o Senhor Até aqui, 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 até aqui nos ajudou o Senhor Amém? O Senhor te ajudou até aqui? Amém. Não é realidade, né? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos visitantes que estão conosco, que já nem é mais visita. Né? Já são irmãos em Cristo. Somos todos irmãos. Amém? Aos nossos amigos e internautas que estão lá sintonizados. Que Deus abençoe a todos. Eu fico agradecido pelo convite feito a mim. Eu não rejeito, só se acontecer alguma coisa, às vezes. Mas fora isso, não. É o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. Tá certo? Tá certo? Tá. Então tá tudo em ordem. Irmãos, tem uma palavrinha. Você já ouviu, eu já ouvi. Eu acho que você já deu. Você também já recebeu. Chance. Chance. Você já recebeu chance na sua vida? Alguma chance na sua vida? Pensou quando alguém te falou assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou levar muito comigo essa palavra. Quando eu era garoto, eu não parava em serviço nenhum. Meu pai ia lá, aquele tempo fazia, até achei um. Era um atestado de menor. O seu pai assinava por você. Então, você ia entrar no serviço, você tinha 12, 13 anos. Então, chamava o seu pai, o dono da firma. Seu pai ia lá. O dono falava assim, olha, o senhor tá assinando por ele. O senhor vai ser o responsável dele. Não, ele vai bem. Então, o seu pai assinava uma semana. Depois já tava o pai lá assinando. Pra sair, porque o pai tinha que ir lá. E era assim. Então, eu ouvi muito essa palavra. O patrão falava assim, olha, sinto muito. Mas não vou te dar mais nenhuma. E o duro era ter que chamar meu pai lá. Pra ir assinar, né? O meu pai falava, mas não deu aqui de novo? Não, pai, é que não deu. Tem um cara chato aí. É sempre as chances, não é verdade? Agora, qual personagem bíblico Você vê que recebeu chance? Você tem alguém na sua mente? Pode dizer, se você achar. Alguém? Davi? Salomão? Jonas? Judas? Paulo? Quem mais? Pedro? Tanta gente teve chance, né? Hein? Sansão? Sansão? Poxa, quanta gente não... Mas essa palavra, ela não aparece na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia. É uma palavra de origem francesa. E que significa... Dentre várias coisas... Oportunidades... Oportunidades... Possibilidades... Mas vamos ficar com... Oportunidades. Chance não tem na Bíblia, né? Palavra chance. Mas tem... Foi dada muitas chances. Eu vou pedir que os irmãos, antes de eu abrir aqui a palavra de Deus, curvem as vossas frontes para uma breve oração para lermos a palavra de Deus. Senhor, obrigado pela chance que temos de estar aqui na tua casa. Obrigado por podermos abrir a vossa palavra. E obrigado pelo Senhor nos ter encontrado também, como disse aqui o hino cantado pela irmã. Até aqui o Senhor nos ajudou. Preparam a nossa mente e o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Então a palavra, essa palavra, ela significa também sorte, risco, possibilidades, oportunidades e acaso. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 9, verso 11, diz assim. Quem encontrou, diga amém. Então tá bom. Todo mundo já achou, vamos lá. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Em algumas traduções, tá escrito aí, dá oportunidade. Algumas traduções dizem aí a palavra acaso ou dá oportunidade. Também. Olha. Muitas vezes, não é o cara que tá em primeiro lugar que vai ganhar a corrida, não é verdade? Às vezes tá chegando perto, ele torce a perna, aí o outro vem e ganha. Não é o valente que ganha, que fica com a vitória, né? Às vezes é um homem até medroso lá, mas ele sai fora, ele vai embora, se livra. E o valentão ficou lá e acabou morrendo, não é verdade? Então a Bíblia traz pra gente essas situações. Às vezes a pessoa está no lugar certo, na hora certa. E ganha. Ou, como ele pode estar, no lugar errado, eu vi uma, li, a respeito de uma índia, uma jovem índia, lá no meio da Amazônia, de repente ela tava lá feliz, perto do rio, de repente ela caiu. O que será? O que aconteceu? Perceberam que passou um avião lá em cima e caiu um parafuso do avião. Puxa vida, olha, eu fiquei imaginando, não é possível, no meio de uma selva daquela, imagina. Tinha só aquele clarão, né, perto do rio. O parafuso, mas minúsculo. O avião passou, caiu na cabeça dela. Puxa vida. É, a velocidade vem rápido, mata. Mas é o que está dizendo aí, não é? Você pode tanto ter chances boas, como ter ruins. Aqui em Rio Claro, uma jovem, isso já faz pouco tempo, uns dois anos, eu fiquei penalizado. Ela, uma jovem íntegra, uma conduta exemplar, ela gostava de andar de bicicleta. E ela estava, ela, todos os dias, ela entrava no horto de Rio Claro. Quando ela, ela tinha equipamento, ela, sabe, colocava o capacete, essas coisas que a gente vê, o pessoal pedalando aí. Então, ela, ela deu a volta, a hora que ela estava chegando para sair, ela tirou o capacete, porque estava muito calor, para ela dar uma, uma enxugada. Caiu um galho. Naquele exato momento, o galho caiu, pumba, bateu, quebrou o pescoço. A moça, a moça, morreu. A gente fica pensando em certas situações, né? Se ela demorasse um pouquinho, ou se adiantasse. Mas, enfim, são as chances. E a Bíblia traz para nós, um personagem, que teve uma, vou dizer assim, uma baita de uma chance. Pouco esse homem aparece na Bíblia. Não é nenhum desses conhecido nosso. Ele é um personagem secundário. Mas, ele teve uma chance. O sonho de todo garoto israelita, era ir para o tempo. era como se fosse passar na faculdade. Qual que é a faculdade mais terrível de passar, que o cara não passa, mas nem é de medicina? Hein? Então, mas é de medicina, o que que é? Então, é mais ou menos assim. Lá, eles, já desde pequenas crianças, já eram ensinadas a decorar os livros da Bíblia que existiam. Os rolos. Mas eles eram, ah, tinha garoto que, que não, não conseguia, né? Não é todo mundo igual. Tem gente que não mentaliza. Não, não vai, não entra, né? Outros já tem mais facilidade. Então, era muito difícil. Mas o sonho de todo garoto israelita era ir no tempo. Quando eles viam o sacerdote, com aquelas, com aqueles traços. você sabe, eu, eu frequentei, fui coroinha da igreja católica. E, quando o padre colocava aqueles negócios, né? Aquelas cruz. Aquilo era um sonho de toda coroinha. Aqueles, aqueles mantos, aquela bata, aquele negócio. Aí, quando vinha o bispo, todo aquele chapelão. Então, aí o padre falava, olha, nós precisamos de vocações. Né? E fazia. E eu quase fui. Aqui em São Carlos. Ali tem um colégio. A irmã foi lá em casa, a irmã se virindo, uma, uma senhora de pulso firme, porque não era fácil levar aquela, tirar. Ela ia no campinho. o moleque era jogando bola, era domingo. Ela ia lá no campinho. De quem é que saia bola? Falava, é dele. Algumas vezes era a minha. Falei, é minha, madre. Ela catava assim, para a orelha. O seu dono, ela vai pegar a bola. Aí, pegar a bola, pegar a bola. Lava o catecismo. E os seis mãos atrás. Então, eu vou lá na casa. Eu agradeço a Deus por isso. Todos nós lá, agradecemos a Deus por isso. Era, era, era o caminho, era os degraus que Deus, tinha mais para frente. E já pensou? Sem, sem nada. Sem, né? E ela foi lá em casa, ela falou assim, para a minha mãe, olha, tem uma turminha, que eu selecionei aqui, e eu vou levar, esse aqui também, eu vou levar. uns quatro foram, lá. Bosco, eu falo até os nomes, eu sei, foram, o ré. Aí, eu falei, mas, meu Deus, eu ser padre, eu gosto tudo de ver aquilo, mas, o que que faz lá? Vai jogar bola? Não, lá, você vai estudar. Você vai, aí, eu não fui, não, falei para o meu pai, olha, inventa alguma coisa aí, mas, eu ir lá, não vou. Eu não quero. Graças a Deus, irmãos, se eu tivesse ido, será que eu teria a chance, de conhecer tudo? Pessoal, esses meus amigos, eles estão lá. Não saem. Eu não fui. Amém. Estou aqui. Você está aqui, conhecendo a palavra de Deus, é uma benção, é uma chance. e esse rapaz, ele entrou, naquela universidade, dos escribas e dos fariseus. Lá, você tinha que saber tudo. Ele chegava para você, era sabatinado pelo sinedro, e falava assim, o que está escrito lá em Isaías, 45, verso 10? E você tinha que saber. o que está escrito? Ele fala, as leis, normas, tudo. E lá, eles tinham muito tradições, muito tradições, tinha que saber as tradições. Vocês percebam, na Bíblia, que Jesus veio, e houve choque, Jesus falava assim, mas onde está escrito isso? Não tem. Não, mas, os seus discípulos, não seguem as tradições, porque tinha muitas tradições, e os garotos, que iam lá para o templo, tinham que saber, todas as tradições, as normas, tudo. E era o sonho, de todo garoto. Só que para entrar lá, você não podia ter nenhum defeito. Nada. Podia ter nenhum defeito. Tinha que ser de sangue puro. Eles olhavam a linhagem. Eu, por exemplo, sou descendente italiano, mas não sou italiano puro. Na verdade, já, então, aí eles olhavam tudo isso. Então, muitos iam, mas aí, descartavam. Falaram, você não serve, aquele não serve, aquele lá não serve, mas esse entrou. Esse rapaz, ele entrou. E ele servia aquilo, ele fazia aquilo com amor, com paixão. E defendia o templo. Defendia os sacerdotes. E ele era servo, do sumo sacerdote. Ele teve um privilégio, até mais do que os outros. Ele era servo, do sumo sacerdote. E para ser servo do sumo sacerdote, constantemente, ele era sabatinado pelo sinedro. Então, chamava ele, vem cá. Vamos fazer pergunta para você, para ver se você é apto. E ele respondia as perguntas. E ele ficava, no lugar, muitas vezes. Ele era um, sub, 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 sumo sacerdote, chamava ele, e dava funções para ele. vai lá na casa do, lá, do fulano, eu já faz algum tempo, que eu não estou vendo ele aqui. Vai ver o que está acontecendo. Então, ele ia lá, e verificava, se ele estava doente, ou, o que tinha acontecido. Ele era grande ali. Então, ele tinha também os privilégios. Os outros, tinham que, né, que trabalhar. A vida era dura, na Palestina, nessa época de Jesus. Não tinha muita opção, do que fazer. mas, se você entrasse lá, e ele só tinha aquilo na cabeça. Defender o templo, defender a causa, e defender o sumo sacerdote. E agora, ele recebe uma missão. Sumo sacerdote, chama ele, e lhe dá uma missão. Fala assim para ele, Malco. O nome dele era Malco. Servo, do sumo sacerdote. Só uma vez, aparece o nome desse cidadão, na Bíblia. E ele tem uma, uma parte importante. Você vai ter uma missão. Você vai conduzir os soldados. Ele faria, ele fazia, assim, vamos dizer, digamos, ele era um cargo de confiança lá. E ele fazia o trabalho, vamos dizer, sujo. Entre aspas. Porque na cabeça dele, ele estava fazendo o certo. então, então, ele ia conduzir os soldados para prender um homem que os sumos sacerdotes diziam, é um homem baderneiro, causa confusão, já veio aqui no templo, já meteu o pé aqui nas, nas, nas mesas, virou, virou, ele veio aqui, fez uma confusão danada. Soltou os animais, falou que aqui, aqui só tem gente santa, e ele veio aqui, falou aqui, não é covil de ladrão? Chamou tudo, chamou inclusive você de ladrão. esse homem precisa de uma lição. Sabe quem era esse homem, irmãos? Era Jesus. Às vezes, nós também podemos estar como malco, podemos estar defendendo a nossa igreja, defendendo o nosso ponto de vista, não é? Defendendo algumas coisas que a gente pensa que é essencial, e Jesus, muitas vezes, está lá longe. Esse malco nem sabia quem era. Ele nem, ele estava ali, ele não queria nem saber. e as coisas não são assim, nós temos que investigar por nós mesmos, as coisas. E para isso tem, o que? A palavra de Deus, a Bíblia está aí. Por isso que temos que vir na igreja e nos alimentarmos, não é verdade? E depois conferir. então, o malco, esse jovem rapaz, esse rapaz que está ali agora, ele, é simples. Você entra numa empresa, numa firma, de repente, o dono da firma aparece lá. E aí chama, você é um empregado comum? Está ali. Aí ele chama você. Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Colocar aqui. Ou o Silvio Santos. Para a gente entender. Fala assim, você trabalha aqui? Eu trabalho lá. Você é contente aqui? Eu estou contente. Isso. Olha, eu queria dar uma, algo para você fazer. Pois não. Caiu uns papeizinhos lá no meu escritório, será que não dá para você catar? Eu não estou achando uma pessoa que limpa lá. Você faz isso? Olha, eu garanto que, não é verdade? Você por quê? Porque é uma pessoa importante, né? Você é um, é um empregado, então você vai correndo. Aí os outros vão dizer, olha, você viu? Chegou para aquele lá? Eu soube de uma história e a pessoa que me contou estava lá. Lá em Votorantim, é o, é o, fábrica, a cidade, praticamente tudo ali do doutor Antônio, Antônio Mir de Moraes. Isso já faz tempo. Segundo o que essa pessoa contou, o doutor Antônio Mir, de vez em quando ele parecia, há que tempo, não sei como é hoje, mas ele já tinha preparado um salãozão, tipo de um refeitório, e volta e meia ele chegava, o cara estava pronto para comer a marmita, ele chegava e falou, se você não vai levar a mão, mas eu queria comer sua marmita. Sim, obrigado, que eu já conhecia, e volta e meia ele comia a marmita do... Existem pessoas que, apesar de estar onde eles estão, eles são humildes. Existem pessoas que estão, às vezes, como a Bíblia comentou aí, existem pessoas que estão lá em cima, mas eles não ligam. São humildes. Existem pessoas que estão lá embaixo, e são arrogantes, não é verdade? Então, esse rapaz recebeu essa missão, foi com... foi daquele jeito. Agora é comigo mesmo. Quero pegar esse sujeito aí, e foi para... Ele foi esperando encontrar um cara perigoso. Não é? Cabeça dele já estava para isso. Vou encontrar um cara perigoso. Ele se armou, foi com os soldados, ele foi na frente. Chegou lá, olha só que encontro. Né? Vamos visualizar. Lá estava Jesus com o grupo dele. Os discípulos. Andaram com ele três anos e meio. Jesus pregava o amor. Na verdade. Olha, dos sermões de Jesus, o que ele mais falava é para você ter amor, você ter misericórdia. Se alguém te dá um tabef de um lado, você dá o outro. até outro dia eu vi na internet um cara, um teólogo, defendendo que não é bem assim, que Jesus não estava querendo dizer esse negócio da mão, não é bem assim. Mas não tem outro jeito também, né? E Jesus estava falando que é assim mesmo, que é você... Entendeu? Você não deve reagir. Quanta gente morre aí, por coisa simples, principalmente no trânsito. Não é verdade? Um resbalo apenas, um resbalinho. Aí o sujeito vai... E... segue embora, não fez nada. Se deu um sujeito, me xingou tanto, eu nem sabia o cara para mim. Eu estava pensando em tantas coisas, tanto problema, tanta conta. e o cara... E era para mim mesmo. Aí eu perguntei para um senhor, esse cara aí, é para você mesmo. Eu falei, é ele. Ainda cheio de problema, né? Agora você vai parar. Você vai arrumar a mão. Ah, então vai embora. Não fez nada. Vamos, né? Deixa, vamos tocando a vida. Isso daí, como é que a gente pode se arrumar? E chega lá, esse moço, esse rapaz, foi com essa missão, e ele encontra o grupo de Jesus. Mas como ele não sabia quem era? Ele tinha um aliado, Judas. Judas, Malco deve ter falado para o sumo sacerdote, que era Caifás. Mas Caifás, quem que é esse homem? Eu não sei dele não. Pode ficar tranquilo que lá vai ter um que é discípulo dele. Aí eu acho que Malco ficou pensando, puxa vida, mas que tipo de homem é esse que até o discípulo dele trai ele de uma forma mais vil que é o beijo, não é? O sentimento. Não é duro quando você recebe de alguém palavras que você jamais pensava em receber dessa pessoa, alguém que você ajudou, alguém que é próximo de você, alguém que, não seu inimigo, mas alguém que estava ali com você, ali, e de repente você fala, mas não, 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 mas ele fez isso daí. era preferível que o cara te dê uma paulada, não é verdade? Mas ele fez isso daí. Te apunhalou pela costa, te ajudou, e aí te apunhalou pela costa. Foi o que Judas estava fazendo, Judas se aproximou e beijou, e falou, salve mestre. Então era ele. E aí Jesus, então, olha que grupo, hein? As coisas aconteceram rápido ali. Jesus fala, Judas, com um beijo, você me traz. Era uma chance grande para Judas. não é verdade? Malco estava vendo essas coisas, falou, mas, esse homem podia ter reagido. O próprio companheiro dele que estava junto com ele, beija ele, mostrando que ele não reage. E nesse momento, olha que cena impressionante, nesse momento, quando Malco se adianta para falar para os soldados, é esse, Pedro, outro discípulo, arranca da espada e manda a espada para acertar onde? Na orelha? Não, claro que não. Ele mirou na cabeça. Como é que o cara vai dar uma espadada certinho na orelha? Difícil, não é verdade? Ele veio no meio da cabeça, para cortar a cabeça. E pega na orelha, a Bíblia, vamos ler o texto. João 18, verso 10. João 18, verso 10. eu acho isso aqui uma coisa bacana, uma coisa maravilhosa. Nós não temos assim, muitas riquezas de detalhes, mas é algo João 18, João 18, verso 10. João 18, verso 10, diz assim, Simão, Simão Pedro puxou da espada que trazia e periu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. No verso 11, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei por ventura o cálice que o pai me deu? Olha a situação. Para ser um possível sumo sacerdote, você não poderia ter nenhum defeito. e ainda mais, o sumo sacerdote quando entrava no templo, vocês lembram que ele pegava com a ponta do dedo e fazia assim na ponta da orelha? Está escrito lá. A ponta da orelha era algo imprescindível para quem quisesse ser um sumo sacerdote. E agora esse cara que vai com a missão lá, ele vê o sonho dele no chão. Não é? Ele não está com a orelha dele no chão? E agora? O que seria da vida desse homem? Sonhos jogados ao chão. Mas ele está perto de quem? De Jesus. Quando você está perto de Jesus, o seu sonho mesmo que demoram, mas ele se realiza. Porque Jesus não deixa você no chão. Ele levanta. Ele te dá uma chance. Ele te ergue. Veja a cena. O rapaz com tudo aquele futuro pela frente, mas sem a orelha, nem voltar lá, ele não podia. praticamente acabou a carreira dele. Fim de linha. E Jesus agora olha e lê como um filme a mente daquele rapaz. Você veio aqui, você veio aqui para me pegar, você veio aqui para me prender, eu sei o que eu vou passar, mas eu também estou vendo a sua mente. Eu sei o que é um sumo sacerdote, você está querendo seguir carreira, ser sem a orelha, meu filho, é o fim da linha para você. Veja aqui. E tem uma coisa aí, irmãos. Será que eu, você, seria misericordioso com alguém que viesse na sua casa te fazer o mal? Alguém que viesse lá e o cara está bravo e fala assim, vou levar para a TV, vou levar. Será? Jesus sabia tudo, sabe tudo, mas ele com misericórdia, catou, como era num jardim, num horto, eu, assim, a amenda, a gente tem que produzir, irmãos. Ali o lugar não era limpo, era, não, caiu no meio das folhas, no meio dos gravetos, mas eu, 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 eu penso. O negócio foi muito rápido, sabe? Pedro deu a espadada, saiu, Jesus falou, Pedro, não é assim, a orelha do rapaz caiu, aí Jesus foi lá, catou a orelha, penso, e Jesus limpou, não é? E o, e o, olha, a orelha, o negócio assim, então, você corta qualquer coisinha, começa a sair sangue, não para, não é verdade? Imagina o cara sem a orelha, aqui deve, ele com a orelha tampada, mas Jesus pegou a orelha com jeito, e colocou a orelha lá, e a Bíblia diz, que colou a orelha dele, foi o último milagre de Jesus, ali, colou, sei, Deus é Deus, ele pode colar a nossa vida, ele pode pegar você com a vida destruída, seus sonhos destruídos, e erguer, agora, nós não podemos deixar passar as chances, as oportunidades, se você ainda não se batizou, não é? Nós que estamos querendo que você se batize, é Deus que está falando, eu estou te dando uma chance, então, você conheça a palavra e se batize, arrume, o que está errado, estou te dando muitas chances, Deus está dando para nós muitas chances, o que estamos fazendo com o tempo, muitas vezes, de um computador, precisamos tomar muito cuidado, computador, Deus, às vezes, está dando chance, o que estamos vendo dentro, lá no computador, o que estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando, estamos aplicando para Deus, existe, três coisas que não voltam mais de jeito nenhum, a flecha lançada, a palavra pronunciada, e a oportunidade perdida, não volta mais, tem mais jeito, então, como você pode aproveitar a chance, Deus vai colocar na sua frente, alguém que esteja numa situação difícil, uma alma que está completamente perdida, sem direção nenhuma, Deus vai colocar na sua frente, pode ter certeza, mas se porventura você não tem coragem, sabe, cada um é cada um, mas você não tem coragem de falar, olha, eu também fui desse jeito, às vezes a pessoa está com a vida desgraçada, como o mal, sem orelha, sem nada mais, sem nenhuma perspectiva, e ele está na sua frente, então você pode dar uma palavra para ele, para essa pessoa, mas se você não tiver coragem, você pode fazer uma outra coisa, orar por essa pessoa, só isso, você não tem coragem de falar, mas você pode falar assim, olha, eu já passei por isso, e eu vou orar por você, e se você também não consegue nem falar e nem orar, tem uma coisa que você pode fazer, ofertar para os campos missionários, o outro vai fazer tudo isso por você, o outro vai fazer por você, então você não tem coragem, porque não é que não tem coragem, é que tem gente que não tem, não dá, cada um tem um G, Deus fez diferente, quando você pega uma estrada assim, você vê aquele degradê, aquelas cores, eu já reparei, eu falei, mas eu nunca tinha reparei, um canavial não é igual o outro, repare bem, eu parei, eu falei, não é possível, é tudo verde, mas eu olhei bem, não é, quando um canavial, ele está um pouco mais adiantado, ele não é verde igual o outro, então Deus fez aquela coisa multicolorida, uma coisa linda, assim fez você, você tem o seu jeito, não tem, o que Jesus quer, é te dar a chance de ir para o céu, isso você não pode perder, essa chance, agora o seu jeito, é o seu jeito, agora você tem que mudar para o melhor, vendo coisas que não levam a nada e cortando, meu pai, foi um homem que ouviu a mensagem de Deus por muitos anos, mas ele tinha aquele jeitão, ele não ia em igreja nenhuma, era um homem honesto, mas o tempo vai passando, passando, e aí a gente pedia para Deus, para que Deus desse um jeito, uma mensagem penetrasse, é difícil, e aí meu pai ficou doente, de repente, ele ficou uma semana internado no hospital, não morreu de repente, essa uma semana aí foi a chance, eu falava, depois vinha meu irmão, falava, um dia, até eu estava contando, a gente ficava muito com meu pai lá, e eu sentava assim, na cadeira, eu ficava de noite lá com meu pai, então eu levava a bíblia, e eu ficava orando para Deus curar meu pai, começava a orar, 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 aquela canseira, tinha que trabalhar no outro dia, então a gente ficava lá um dia, eu sei lá, eu perdi, quando eu acordei, eu estava em cima do meu pai, o meu pai assustado, falou, pode orar, mas, o louco, aí, aí, vem a questão, muitas vezes, tudo na vida, você tem que ter um domínio, uma razão, sabe, coisa racional, às vezes, a gente vê cultos aí, onde o sujeito, ele está fora, o cara está arrastando, se arrastando no chão, dando cabeçal na parede, não, sai fora do normal, eu saí fora do normal, meu pai falou assim, eu não quero que ele venha mais, eu não quero que ele venha mais, ele quer que eu saro, mas, meu pai teve uma semana de chance, e, um dia antes dele falecer, o meu irmão, o mais velho, que não chorava, essas coisas, chegou para ele e falou assim, pai, o negócio é o seguinte, o pai aceitaria a Jesus, Jesus, como salvador, o pai entrega a vida para Jesus, tem alguma coisa, alguém, ele falou, não, está tudo em ordem, e eu entrego a vida para Jesus, que eu sei que eu não vou voltar mais, amém, meu pai faleceu, meu pai teve a chance, aí vem minha mãe, aí o tempo passa, e fica minha mãe, é aquela mesma coisa, minha mãe, a gente não consegue atingir a mãe da gente, né, aí de repente vem o problema, minha mãe vai no hospital para fazer uma inalação, não era uma coisa assim, mas de repente a coisa vai complicando, minha mãe fica lá uma semana, é a chance, uma semana ela ficou lá, foi a chance, eu entrava com uma máscara, eu, não é, na verdade é que eu não conseguia, eu chorava demais, então eu ponhava uma máscara assim, ia com uma máscara para, né, aí minha mãe falou, não adianta ele vir, ou ele vem com a máscara, ou ele vem chorando, sabe, é duro, e quero aproveitar para dizer, quando você tem, não desperdice a chance, às vezes nós temos tantas coisas boas, né, que Deus nos dá, a gente olha às vezes as coisas ruins, que talvez a gente não tem, não é verdade? Então vamos ser felizes, vamos ser alegres, aproveitar a chance, a Bíblia não diz mais nada a respeito daquele rapaz, por isso que eu disse, é um personagem que nada sabemos, eu não sei se ele aproveitou a chance, deveria aproveitar, não é? Poxa, foi curado, viu que o homem só tinha bondade, o homem não foi, o homem curou ele que foi lá, então, mas não sei se ele aproveitou ou não, a chance, deveria ter aproveitado, não é? Agora, nós estamos aqui fazendo a história, nós temos que aproveitar a chance, nós iremos ouvir uma mensagem musical, Tiago vai vir cantar, como a gente está falando de chance, à medida que ele for cantando, tudo dentro da razão, da normalidade, se você sentir no seu coração que alguma coisa precisa mudar, só você sabe, eu não sei, ninguém sabe, você sabe, uma chance que Deus já lhe deu para você mudar aquilo, para você tirar, e ainda, a medida que ele for cantando, se você quiser, você fique em pé, só isso, fique em pé, fique aí meditando, pedindo para Deus te ajudar, a resolver isso aí, e que Deus abençoe, não deixe passar a chance, a chance, como é bom ser cristão quando tudo está bem para o seu lado, os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com vocês, não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia e dinheiro se tem para fazer o que bem se entender é tão fácil falar é tão fácil cantar sem parar para pensar no amanhã sem talvez meditar no amor de Jesus por você mas se tudo se vai para sempre inclusive os amigos e doenças lhe afligem a fama já não mais existe é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição pois ao invés de orar e confiar em Jesus você crê em seu próprio poder fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for mas ao lado de Cristo busque a Deus meu irmão e abra o seu coração peça então um poder para vencer só assim a vitória e a paz você vai encontrar fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for mas ao lado de Cristo busque a Deus meu irmão e abra o seu coração peça então o poder para vencer só assim a vitória e a paz você vai encontrar só assim a vitória e a paz você vai encontrar 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 oremos Senhor obrigado pela chance temos as oportunidades Que não venhamos a desperdiçá-las Que o Senhor possa mudar aquilo que está errado em nossa vida Colocar, Senhor Tudo em ordem, no caminho certo Que possamos entregar a nossa vida a Ti O Senhor abençoe este local Estes irmãos que aqui estão Aqueles que não puderam vir E que o Senhor nos despeça agora na companhia dos Teus anjos Nos dê a bênção e a paz de uma boa semana E obrigado Senhor, muito obrigado Pelas chances que temos tido na vida Agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém Amém